Não tem como dar em nada a nossa discussão Porque ele não vai mudar nem eu vou mudar Eu não vou convencer nele a mim O problema não está aí O problema está nela que está impreciso E está assistindo a nossa conversa Ela tende a ser pessoal Porque eu nem estou calado Eu não sei daquilo Mas por você que está me acusando Ah, dizer, empresta ideia Até que eu fiz isso, fez aquilo, aquilo aqui O problema é uma pessoa Você não sabe dizer A comunicação, esse poder Você vai municiar Você vai dar munição aos tipos de pessoas Que são os soldados na guerra Para que eles tenham informação Para poder defender e dizer Porque o seu candidato é melhor Se a pessoa não souber dizer Porque o seu candidato é o melhor Você está no problema muito sério Para você conseguir